Quando você foi embora, a saudade me pegou A paixão ficou no peito, eu perdi a meu amor Vaguei por esse mundo, sem ter pressa de voltar Me senti um cão sem rumo, já nem sabia chorar A sua atitude é que me fez agir assim Tudo era tão bonito, de repente teve fim Tentei achar saída procurando consertar Só pra ter o teu sorriso e não ter que chorar Eu preciso saber, não antes da esconder Se foi medo de amar, eu não vou te perder Vamos tudo esquecer, agora é pra valer Não existe segredo, amor Entre eu e você Vaguei por esse mundo, sem ter pressa de voltar Me senti um cão sem rumo, já nem sabia chorar A sua atitude é que me fez agir assim Tudo era tão bonito, de repente teve fim Tentei achar saída procurando consertar Só pra ter o teu sorriso, só pra ter o teu sorriso E não ter que chorar Eu preciso saber, não antes da esconder Se foi medo de amar, eu não vou te perder Vamos tudo esquecer, agora é pra valer Não existe segredo, não existe segredo Entre eu e você Eu preciso saber, não antes da esconder Se foi medo de amar, eu não vou te perder Vamos tudo esquecer, agora é pra valer Não existe segredo, amor Entre eu e você Eu nasci pra você Eu nasci pra você Eu nasci pra você Eu nasci pra você Obrigado.